Olá, será realizado na próxima quinta-feira o segundo debate entre os candidatos da pesquisa paritária que vai definir a administração da Universidade Federal de Ouro Preto pelos próximos quatro anos. A comunidade acadêmica pode participar dos debates enviando perguntas aos candidatos. É só preencher um formulário que vai ficar disponível até amanhã, às duas da tarde, no site da UFOP. Vale destacar que a disputa pela reitoria da UFOP conta com três chapas. São elas, chapa 1, Diálogo e Compromisso, formada pela atual reitora da UFOP, professora Cláudia Aparecida Marlieri de Lima, que tenta a reeleição junto com o vice, o professor Hermínio Arias Naline Júnior. Chapa 2, escutar, dialogar e trabalhar em equipe, formada pelos professores José Alberto Naves Cocota Júnior, candidato a reitor, e Tiago Fonte Santos, candidato a vice. E chapa 3, Nossa Casa UFOP, formada pelos professores Antônio Maria Clare de Gouveia, candidato a reitor, e Fausto Aloísio Pedrosa Pimenta, candidato a vice-reitor. Assim como o primeiro debate, os próximos também vão ser divididos em seis blocos. Nos blocos 2, 3 e 4, os candidatos terão que responder às perguntas enviadas pela comunidade acadêmica sobre temas como condições de trabalho, futuro da universidade, assistência estudantil, pesquisa, ensino e extensão. No quinto bloco, os candidatos vão fazer perguntas de tema livre entre si. Os debates estão sendo realizados no Centro de Convenções da UFOP e transmitidos ao vivo. O próximo será às 2 da tarde. E para acompanhar, é só procurar pelo canal da Comissão de Pesquisa Paritária 2020 no YouTube. O link também vai ser compartilhado nas redes sociais aqui da TV UFOP. O terceiro e último debate será no dia 29 de outubro, às 7 da noite. A pesquisa paritária vai ser realizada nos dias 3 e 4 de novembro para toda a comunidade acadêmica de forma remota por causa da pandemia. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP e nossos canais na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.